Rapaziada, o Matheu Ponte deu uma bela de uma humilhada no Flamengo, velho. Pô, o que é isso, mano? Já vai se inscrevendo aqui no meu canal, tem futebol todo dia, chega junto na resenha e eu vou querer saber a opinião de vocês, tá bom? Porque o Matheu Ponte, lateral direito do Botafogo, deu uma entrevista para a rádio 890 do Uruguai para projetar o duelo entre Botafogo e Penharol pela semifinal da Libertadores. E aí, ao falar sobre o respeito que eles, Botafogo, tem pelo Penharol, que é um gigantesco, ele também cobrou o respeito para o Botafogo. E o exemplo que ele deu foi sensacional, se liga só. ao quadro que eliminou o Penharol, vai 9 pontos abaixo de nós, em uma das máximas liga de Suamérica. E acho que por aí vai também um pouco a mão, que nós somos o Flamengo, e que nós, obviamente, estamos analisando o Penharol e o respeitamos, mas também sabemos que eles não vão respeitar a nós. Exatamente. O time que o Penharol eliminou está 9 pontos abaixo da gente, então tem que respeitar sim. O que é isso, hein? Meteu-lhe a carteirada para cima. Quero saber a opinião de vocês, mano. O que vocês acharam dessa declaração do Matheu Ponte, dando uma cutucada de leve no Flamengo? Deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários. Vamos fazer uma enquete? Quem passa, bota fogo, like no vídeo. Penharol, dislike no vídeo. Lembrando que o like e dislike eu uso aqui no canal só como uma forma de enquete para medir a opinião da galera. Mas deixa aí a sua opinião sobre o que disse o Matheu Ponte. Pô, você é louco, velho. O moleque tem personalidade, hein? Inscreve aí no meu canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.